BJ, Luan WS Brilha dos moleque, nadando no cifrão, tava de patrão, mas um dia por acaso damos falha na missão Não deu pra correr, já tava cercado, acordei no DP, machucado e algemado Polícia do caralho, ele errou pro corró, respondi 157, suave eu sou menor Mas minha ficha é grande, um, dois, um, cinco, cinco, juíza do caralho, pois vá fuder comigo Um ano e cinco meses lá na fundação, andando com a mão pra trás e sempre olhando pro chão Juta papo reto, eu não vou conseguir, vou montar um time monstro, vou tentar fugir E com os brindade eu já me acostumava, com toda a opressão e os tapa na cara Minha mãe não aguentava vir me visitar, enquanto o sinal tocava, vinha desmaiar Eu ficava refletindo nas cartas que chegava, dos mano da família e também da namorada Mas aí, chegou o que eu tanto pedi pra Deus, mais um menor revoltado, mesma fita que eu Só que nos primeiros dias ele ficou cismado O tempo foi passando, eu fui trocando um papo O meu vulgo é caveirinha, vou passar o intuito Quero pular a raposa e voltar pro mundo Demorou pra responder, o menor ficou pensando Depois passou pra mentir a matar do fulano Oh, que bagulho dovo, não era réu primário Na ficha do menor tinha cinco assassinatos Chegou mais um neguinho, na hora da quebrada Era o mestre dos trâmites, não passava nada Nós já era conhecido como os irmão metralha Puxamos a disciplina dessa fundação casa Mas tinha um vacilão tumultuando no pátio Pagamos de paz só porque tinha palhaça E aí, nem um salve menor Vamos colar na grade Vamos grudar esse pico Que tá de galinhagem só Deixa escurecer que nós encosta lá E vai ser pra se perna que o trio vai quebrar Mas não foi como eu queria O comédia caguetou Aí na mão do sistema Nossa perna me trouxe Mas aí não pega nada Eu já tô fudido mesmo Mas aquele maldito Já se foi de exemplo E uma prima minha Encostou na visita Me trouxe um biriri Com contato da lojinha O agente já foi pago Pra saber do esquema Viaje no contrário Pra entrar no problema Alô, irmão Salve, salve Caveirinha no toque Sintonia, Guarulhos Como cê tá, moleco? Tira que já tô firmão Preciso do produto Tua fundação virou Aqui nós domina tudo Tá como cê tá Fica malandrão Tá igual no mudão Jorrando disposição A M, A, P e a F tá tendo Mas tem que tá vendo Como vai chegar aí dentro Irmão, se liga Só vou explicar a parada Sabe aquele Ricardão O marido da Flávia Então eu já ganhei Que ele é o dos agentes Só toma nota pra ele Colaborar com a gente Aquelas preciosas Dez notas de cem Se eles não aceitam Nós canta aqui na CBN É aí mesmo Que sistema Dos menor reputados Nós vai sair daqui Vamos pular o alambra Mas cuida O Caveirinha Entendeu tudo Fermeza pode pá Sexta-feira a droga chega Vou agilizar Então Forte abraço irmão Forte abraço Caveirinha E fica com Deus Igualmente a mesma Fifi Sexta-feira a noite Veio o monitor Que me disse na calada E a carga chegou Veio um salve no menor Um salve no neguinho Já pode contar com o nome Liberar o verdinho Eu Tô tranquilo e calmo Tô com os aliados Mas de qualquer maneira Eu ainda tô privada Revista chegou E eu não fui avisado E aquele monitor Safado do caralho Vai E isso Lachado pelos irmão Metralha Baruca mais Vim Pereta Cadeirada Atracou na primeira Os internados Avançou Só que já na segunda Deu a choque Entrou Ficou sinistro Ficou sinistro Ficou sinistro Foi tela de terror Eu vi as visita chorar E os pivete também Mas aqui cês tá com nós Vou morrer na febre Já cês tá com o senhor Minha Então arrasa o efeito Contra a opressão de todos os parceiros Ter outro sistema, caralho O outro sistema, caralho Luan WS O outro sistema, caralho